Nesse vídeo aqui você vai ver prova de pagamento de um novo aplicativo de jogo pagando via Pix no Paypal Pessoal, pagou super rápido, em menos de 24 horas o dinheiro já caiu na minha conta Também vou mostrar pra vocês dois aplicativos inéditos aqui no canal Pra você também poder fazer uma renda extra apenas com seu celular Esse vídeo realmente tá excelente, super completo, do jeito que você gosta Vamos deixar de conversa e agora bora fazer dinheiro Está aqui o comprovante de pagamento, recebi desse aplicativo, o valor de R$14,17 Falou que já transferiu pra minha conta do PagSeguro, que é minha conta Pix cadastrada aqui no Paypal E que eu recebi hoje de manhã, cedinho aqui, o pagamento já caiu na conta, tudo certo Realmente eu me surpreendi porque pagou muito rápido Mesmo eu tendo solicitado via Paypal, o aplicativo, ele tem a opção do Pix, mas eu preferi o Paypal e pagou no mesmo dia E é esse aplicativo aqui, quer dizer, é um dos aplicativos que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Lembrando, se você gosta de novidades, de saber sempre quais são os melhores aplicativos e que realmente estão pagando Já aproveita pra deixar o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito E ative também o sino de notificações pra ser avisado toda vez que tiver novidade e provas de pagamento Agora vamos para os aplicativos novidades, né, inéditos aqui no canal Vamos começar por esse aplicativo aqui, ó, que tem opções de ganho simples, tá, que eu gostei Algumas delas aparentemente limitadas, o que é melhor, que a gente consegue realmente acumular pontos mais rápido Podemos começar aqui, ó, pelo check-in diário, só você clicar aqui na tela Vamos ver aqui, ó, beleza, já apareceu, ó, pontuação recebida, né, bônus recebido Foi adicionado ao meu saldo, que é essa pontuação aqui em cima, ó, coins 151 Aí aqui já no começo também temos a opção de survey, que são pesquisas Além da opção de pesquisas, ó, que ficam aqui no canto, através da Applefish Por enquanto não tem nenhuma disponível Nós vamos ter principalmente aqui ofertas Aí sim, né, é algo realmente mais interessante e bem mais vantajoso pra gente Porque aí nós vamos ter a opção de baixar outros jogos, né, e aplicativos E aí você vai receber pontos cumprindo aqui as missões que eles pedem Que geralmente é você passar de nível, ter os níveis específicos Chegar ao nível 5, nível 9, 11 E aí você vai coletando os seus ganhos aqui dessas missões, tá Então é um tipo de tarefa muito melhor pra gente Tipo aqui, ó, baixou esse app, aí vai passando de nível e coleta aqui os pontos Logo abaixo aqui, aí começam as tarefas realmente mais simples, tá Como o Spin, que é o gira e ganha aqui desse app E aí a gente pode até ganhar nada, ó, tenta novamente E aqui a pontuação é fracionada e realmente é um pouco baixa Mas vocês vão ver que a pontuação de saque aqui do aplicativo também é baixa, tá Então você vai clicar aqui, ó, em Start Parou aqui nos dois pontos, ó, maravilha Clico aqui embaixo pra validar os pontos Apareceu o vídeo aqui, maravilha, ó Pontuação realmente já foi adicionada Ele não deixa claro aqui, infelizmente, né Quantas vezes nós podemos ter acesso a essa opção aqui de gira e ganho Nem também a quantidade de raspadinhas que nós vamos ter direito aqui, ó Também é só você deslizar o dedo aqui sobre a tela 0,5 pontos Vejam só que a pontuação é fracionada Não é nada alto, tipo 10, 20 pontos, tá Mas aqui você tem ganhos recorrentes Então basta clicar em Climb Pontuação também já foi adicionada aqui E nós temos a opção de vídeo É só você assistir Aqui a vídeo eu tenho quase certeza que realmente é ilimitada, tá Você pode assistir quantas vezes quiser Então clica aqui na opção E aparece o anúncio aqui E você recebe um ponto A pontuação também pode ser aleatória aqui nessa opção de vídeo, tá Como não aparece pra gente, eu ganhei 0,5 pontos Mas pode ser um ponto, dois pontos, tá Também essa pontuaçãozinha baixa Você também pode ganhar pontos, ó Convidando amigos Clicando nessa opção aqui em cima de referência E aí você tem acesso aqui, ó Ao seu link de convite Ele não deixa claro exatamente quantos pontos você recebe por isso Mas acredito também que não seja uma pontuação tão alta assim Pra fazer o saque Basta clicar aqui embaixo Nessa parte laranja onde tem a carteira E aí você vai selecionar aqui, ó Primeiro a opção de saque, né Qual forma? Pra gente que serve aqui é o Paypal E aí depois você vai selecionar aqui, ó O valor, né Você vai escolher, tipo Podemos sacar a partir de um dólar Que é mais ou menos 5 reais Com 8 mil pontos, né Praticamente Depois 2 dólares 4 e 5 dólares Só você escolher o valor Depois clica aqui pra continuar E adicionar o e-mail da sua conta do Paypal Ele não informa o prazo de pagamento Mas a gente sabe, né Que geralmente pode demorar Até uns 7 dias úteis Então quem gostou do aplicativo Achou bacana Quer testar O link vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E agora, pessoal Vamos pra outro aplicativo aqui também Inédito no canal, ó O aplicativo bem bacana Com várias opções Pra você pontuar Através dessas plataformas aqui, ó Onde basicamente Vão ter vários tipos de ofertas Pra gente fazer Tem algumas que são inéditas O que é bom pra gente, né Porque você vai encontrar Opções diferentes Tipo nessa aqui, ó Que é onde a gente tem a opção De baixar outros jogos E aplicativos Pra também receber pontos, né Cumprindo ali as missões Que é passando de nível E jogando Esse outro aqui também, ó Já vai aparecer pra gente Mais opções De aplicativos E jogos É só você selecionar Tipo esse joguinho aqui, ó Esse joguinho aqui Eu vi que ele passa Várias vezes em anúncio Eu sei que ele não paga Mas aí é onde você pode Aproveitar esses apps Pra conseguir pelo menos Pontos com ele, né Pra te ajudar nessa questão De saque Então basicamente aqui, ó Todas essas opções De plataformas Vão ter Esse mesmo tipo de tarefa, tá De aplicativos E jogos Pra você baixar Realizar as missões E acumular os seus pontos, tá Então são várias opções aqui, ó Dessas plataformas Como vocês podem ver Essa é a principal Fonte de ponto Aqui nesse aplicativo Outra forma Que você tem pra pontuar Clicando aqui, ó Nessas três listras Da parte de cima Do aplicativo Você tem a opção De referência, né Que é o Indy que ganhe Onde você tem aqui O seu código de convite O app não diz exatamente, né Quantos pontos você recebe Por cada amigo convidado Se você quiser começar Ganhando alguns pontos Aqui no aplicativo Não vai ser muita coisa, tá Mas você pode colocar O código de convite Aqui em cima O código do canal Que é o que tá aparecendo Aí na tela E depois clica aqui, ó Em Get Bonus Pra receber, certo? E o seu código também Vai ficar aqui no centro Pra fazer o saque É só você clicar aqui, ó No meio Em Render E aqui, pessoal Só vai ter uma opção Que serve pra gente Isso pra quem não usa Pai, né Que usa o Paypal aqui Valor mínimo de saque De apenas 1 dólar Com mil pontos Nesse aplicativo Prazo de pagamento Também de até 7 dias úteis E é claro que o link dele Também vai estar No primeiro comentário fixado E agora chegou o momento Que eu acho que vocês Estavam mais esperando Que é o aplicativo Que pagou aquele valor, né Que eu mostrei lá no início Ele também paga aqui Via Pix Está aqui o comprovante dele, né Que eu recebi, ó No Paypal No valor de 15 dólares e 78 centavos O nome do aplicativo A data Vou mostrar aqui embaixo Agora aqui, ó Clicando nessa bolsinha Pra vocês verem O histórico de pagamento Está aqui, ó 3 dólares, né No Paypal A data de ontem E sucesso Então eu fiquei bem surpreso Porque realmente o dinheiro Já caiu ontem na conta mesmo E deu tempo De eles já transferirem Pra minha conta Pix, né Poxa, então foi sensacional Foi realmente melhor Eu ter sacado aqui Via Paypal, tá No aplicativo Do que via Pix Depois eu vou mostrar pra vocês Por que eu optei Por escolher no Paypal Eu até mostrei esse aplicativo Aqui a primeira vez, né Teve pessoas dizendo Que ele não iria pagar Porque realmente Teve outro aplicativo Dessa empresa Que não pagou Mas esse aqui Como vocês podem ver Realmente está pagando, tá E eu quero deixar claro também Que eu não tenho Nenhuma ligação Nenhum contato Com os desenvolvedores Desse aplicativo Então não importa Se eu receber Porque sou youtuber ou não Esqueça isso, tá Não tem nada a ver As pessoas aqui Os donos dos apps, né Nem sabem Que eu sou youtuber Não tem nada a ver Esse aplicativo Tem várias opções Pra gente pontuar E se você quiser Entrar nele Já acumulando ainda mais pontos Quando você entra aqui No aplicativo Em algum momento Vai aparecer a opção Pra você adicionar O código de convite Já aproveita e garanta logo E adiciona o código do canal Que é esse código Que tá aparecendo aí na tela Tá E aí você vai garantir 200 pontos Já vai te ajudar, né A ficar mais próximo Da parte de saque Do aplicativo O jogo principal Ele é muito simples Eu até fiquei jogando Ontem, né Realmente pra conseguir Completar ali O valor que eu precisava Da pontuação Pra conseguir sacar O mais rápido possível Basicamente é esse joguinho aqui Onde você tem que clicar Nos ícones que tem Dois ou mais Desses monstrinhos Iguais Aqui em cima Vai ficar o nosso objetivo E a quantidade de movimentos Eita, isso aqui é por tempo Então eu tenho que acelerar Clica na tela E aí vai desmanchando Os bonequinhos Meu objetivo aqui São os roxos e os amarelos Eita, deixa eu ir rápido agora Faz 30 segundos Fiquei vacilando, pessoal Então é só você clicar na tela O joguinho realmente simples Tem algumas missões Que podem ser um pouco Mais difíceis Mas essa aqui Pelo que eu tô vendo É super tranquila, tá Mas tomara que dê tempo Que eu tô vacilando 14 segundos Eita, será que vai dar tempo? Eita Foi, pessoal Deu certo Faltando 3 segundos Eu consegui completar A pontuação Pelo que eu vi, pessoal Eu já tô no nível 16 E ainda não diminuiu Geralmente eu mostrava Alguns jogos assim, né E aí diminuiu bastante Depois de alguns níveis Mas até agora não, ó Pontuação boa 500 pontos aqui, né Mais Então clico pra coletar E aí, beleza Já adicionado automaticamente Automaticamente, né A pontuação Para a parte inicial Apareceu aqui Outras duas opções extras De pontos Que são o check-in diário Eu vou clicar aqui, ó Pra receber Bora ver aqui Também já adiciona as moedas E lá o saldo E ainda tem esse baúzinho aqui Surpresa Onde eu posso também Acumular mais pontos extras Bora lá Beleza Assistiu o anúncio aqui Quantos pontos? Eita 200 Maravilha Ontem eu Peguei esse baúzinho aqui E veio só 5 pontos Até fiquei triste Mais 200 agora Maravilha Outra opção massa Que tem aqui nesse aplicativo É o torneio Que é o ranking do app É o seguinte, ó Quem mais pontuar no aplicativo, né As pessoas Que ficarem aqui Até a posição de número 50 Vai receber, ó A divisão Dessa pontuação total Pelo menos 10% Desses pontos Todos aqui Que é a pontuação Que eu acho que o aplicativo Fez no dia Sei lá Alguma coisa assim, né E aí tem o horáriozinho Aqui, ó Até o final Dessa competição Para você receber esses pontos Então quanto mais você pontua Melhor, né Também tem o giro e ganho Aqui do app Onde nós vamos ter direito A 15 giros por dia Ele ainda não zerou, né Usei ontem todo E aí você pode ganhar Até 1.500 pontos Mas sendo bem sincero com vocês É difícil aparecer Essa opção aqui de 1.500 A gente fica geralmente Ganhando as pontuações melhores Menores, né No máximo até 500 pontos E aí pra fazer o saque É só você clicar aqui, ó Em render Onde a gente pode sacar Tanto no Pix Quanto no PayPal Eu preferi, pessoal Sacar no PayPal Porque, ó Cliquei aqui Pra sacar via Pix, né Os 15 reais Que eu poderia E até porque eu não tenho A pontuação suficiente Mas eu tirei o print Ontem Aí apareceu Pra colocar e-mail E o número de telefone Eu disse Rapaz Não sei não Aplicativo estrangeiro Pode ser que demore mais Pra cair na conta Eu vou no PayPal Que é mais seguro Porque o PayPal Vai aparecer essa mesma tela, ó Pra você colocar Apenas o e-mail Da sua conta do PayPal E o número de telefone Então, aí é mais tranquilo PayPal sei que realmente Funciona assim, tá Eu até pensei Que iria demorar 3 dias Pra pagar Mas como vocês mesmo Puderam ver, né Aqui Ontem mesmo O dinheiro já caiu Na conta do PayPal E hoje ele já transferiu aí Pra minha conta Pix Tranquilamente Então, sensacional Realmente tá pagando Vale a pena sim Você utilizar esse aplicativo Então, eu vou deixar O link dele também Aqui embaixo No primeiro comentário fixado Então, se você tava na dúvida Agora já sabe Que ele realmente paga, tá Muito obrigado A quem chegou até aqui Deixou o like Se inscreveu Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí